Uma nova tragédia no Mediterrâneo. Um barco com cerca de 700 imigrantes naufragou neste domingo. A embarcação afundou a 110 quilômetros da costa da Líbia. Sobreviventes que foram resgatados por um navio mercante afirmaram que centenas de pessoas morreram afogadas. As buscas já começaram e, segundo a Guarda Costeira, foram resgatados 24 corpos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados afirmou que, se for confirmada, esta pode ser a pior tragédia já ocorrida no Mediterrâneo. Esse naufrágio é o terceiro em menos de sete dias. Na semana passada, um acidente deixou 400 mortos e outro mais de 40, segundo relatos de sobreviventes. Do Vaticano, o Papa Francisco pediu que a comunidade internacional atue de forma decisiva e rápida para evitar novas catástrofes e lembrou que os migrantes são irmãos que buscam uma vida melhor. Já o presidente francês, François Hollande, pediu uma reunião urgente dos ministros das Relações Exteriores e da União Europeia para encontrar uma solução para o problema.